Então hoje vocês vão ver o carro mais vendido do Brasil, que é o Polo fazendo remap e o décimo primeiro carro mais vendido do Brasil, que é o Nibus Estava de terceira ali, deu pé, olha como que o Nibus vai Olha como que o Nibus vai É louco, mano Aqui tem uma turbina que a gente sabe que aguenta o tranco É turbina que a gente fala que é a mesma turbina que vai em up TSI Salve, salve, bengados e bengadores, beleza? Bora começar mais um vídeo na oficina do Benga TV mexendo em 1.0 TSI Esse motor começa em 2015 como um experimento da Volkswagen Falando assim, vamos ver o que vai vingar esse motor, coloca no up TSI Deu muito certo no up TSI, é um carro extremamente forte no original O remap e o carro fica muito bom Esse motor, na minha visão, é um sucesso Por mais que o Volkswagen up foi descontinuado no Brasil e não fabrica mais O motor 1.0 TSI continua a pleno vapor Tanto é que no ano de 2024, o Polo TSI, exatamente um modelo parecido como esse Foi o carro mais vendido em outubro Quase 15 mil unidades de Polo TSI em outubro vendido O Nibus 1.0 TSI, o décimo primeiro carro mais vendido em outubro Mais ou menos 5 mil unidades de Nibus vendido Brasil afora Tudo equipado com um motor brabo 1.0 TSI Um motor eficiente no original e preparado, você pode dizer que você vai ter um carro forte A partir do momento que você está com o remap no 1.0 TSI, você tem um carro forte e você consegue brincar com pelo menos 60, 70% dos carros na rua Vai tomar bem com uma hora ou outra? Vai tomar, não vai bengar todo mundo Mas a partir do momento que coloca o remap fica muito bom E é o que a gente vai fazer nesse Nibus O Nibus aqui vai entrar, não pode falar nem stage nada É só remap, mas o remap já fica muito bom O remap no 1.0 TSI é o que mais vai ganhar potência Eu falei que vendeu bastante em 2024 Filma o Paulinho Paulinho aqui é 2018 O que a gente precisa falar? Que para a preparação, 1.0 TSI 2018, 2020, 2021 É o que a gente prefere e mais gosta de fazer Fazemos nos 22 para frente Mas a Vox começou a colocar turbinas mais frágil Então 22, 23, 24 Nibus, Polo A gente coloca um acertinho mais manso Aqui tem uma turbina que a gente sabe que aguenta o tranco É turbina que a gente fala que é a mesma turbina que vai em up TSI Então aqui a gente está falando de mais ou menos 30 cavalos na roda de ganho tranquilamente Então hoje vocês vão ver o carro mais vendido do Brasil Que é o Paulinho fazendo o remap E o 11º carro mais vendido do Brasil Que é o Nibus Ambos com motor 1.0 TSI Vou provar para vocês Filma o cofre aqui, Sá Se você conhece um pouquinho de up E editor, já ajuda a gente Coloca um cofre de up Cofre de up na sua tela Cofre de Nibus na sua tela Exatamente a mesma caixa de filtro Mesma pressurização Se por um acaso der problema nessa pressurização Eu ligo na Vox e posso passar o código de up Que dá o encaixe certinho Esse motor é sinistro E eu tenho o maior orgulho de falar que é o carro-chefe da casa O motor 1.0 TSI É o que a gente mais faz E hoje vocês vão ver dois monstrão Um no Stage 2 O Paulinho já está com o Don't Pipe bonitinho Aqui, entre aspas, só remap Essa frase, só remap, ela não tem muito sentido Porque o remap é praticamente quase tudo A partir do momento que faz o remap O carro vai mudar da água para o vinho Aí vem Don't Pipe Vem filtro para agregar Mas o remapzinho é o principal para ganho de potência Fechou? Vamos começar então com o Nibus Para você que quiser fazer o serviço com o Benga TV Estamos em Benga Friday Esse vídeo está sendo gravado em novembro E aí começou nos Estados Unidos Black Friday Não sei o que é Black Friday Os caras trouxeram para cá esse termo Aqui no Benga TV A gente está em Benga Friday Editor, já coloca alguns preços de remap de 1.0 TSI Só remap é esse preço Que é o combo, que é Stage 2 Tem também Stage 2 Preço de vela, manutenção Está tudo em promoção Só falta o seu carro na oficina do Benga TV Vou começar mais um vídeo no YouTube Medimos aqui o Nibus 1.0 TSI no dinamômetro ainda original E a gente já falou em alguns vídeos que os 1.0 TSI com câmbio automático Eles medem sempre um pouquinho mais forte do que 1.0 TSI manual Se fosse um Up TSI aqui no dinamômetro medindo original abastecido na gasolina Ele ia medir mais ou menos 98 a 100 cavalos na roda O Nibus 1.0 TSI automático também está abastecido na gasolina Mas ele mediu quase 105 cavalos na roda O que seria basicamente a potência do Up TSI no etanol original aqui no Dino Então na gasolina o Nibus mediu 105 cavalos na roda 115 cavalos no motor Com aceleração em 14.2 segundos E agora a gente vai subir o mapinha E daqui a pouco a gente mostra para vocês Como que vai ser o resultado do Stage 1 Quase Stage 1 com remap Sem filtro, sem downpipe Abastecido na gasolina Stage 1 finalizado E agora a gente tem um Nibus com 127 cavalos na roda A gente está falando de 23 cavalos de ganho Somente com o remap Esse carro está com motor 100% original Escapamento 100% original Filtro original É só o remap mesmo E a gente já teve um ganho de 23 cavalos na roda Foi para quase 135 cavalos no motor E aceleração quase 1,5 segundos a menos do que chegou fazendo o original Lembrando que esse Nibus está abastecido na gasolina também O que para a preparação não é o combustível que vai dar o melhor desempenho Na linha 1.0 TSI Quando a gente está falando de 1.0 TSI Aqui a gente tem todos os carros que saem flex, originais de fábrica E o nosso mapa continua sendo flex Porém, quando abastece no etanol, depois do remap Tem uma diferença mais ou menos de 10 cavalinhos de ganho Então se mediu aqui 127 cavalos na roda abastecido na gasolina Quando esse cliente quiser abastecer no etanol Pelo menos 137 cavalos na roda garantido Somente com o remap Agora se ele colocar o downpipe, colocar um filtro em box, colocar um difusor de escapamento A gente já consegue tranquilamente chegar na gasolina perto desses 130 cavalos na roda Até um pouquinho mais Que são mais ou menos os 30 cavalos de ganho que a gente promete fazendo o remap Na linha 1.0 TSI Agora o Plínio vai testar o Nivus Vamos subir o polo no dinamômetro e já mostro para vocês o polo no também O bagulho custa 100 e lá vai cacetada mil reais E está como o décimo primeiro carro mais vendido Motivo, motor e com certeza a interna do Nivus A interna do Nivus é muito louca rapaziada Esse carro é muito moderno por dentro Esse carro aqui, o volante já é um pouco diferente do que está acostumado Quando saem os primeiros Nivus E aí os Nivus mais atualizados vem com esse volantezinho sacana Multimídia grande O painelzinho digital Isso vende, não tem jeito, isso vende O UPS foi descontinuado no Brasil Primeiro fator, porque esteticamente original ele não é lá dos mais bonitos O UPS ficar bonito, você precisa fazer algumas modificações nele Outro fator, não tinha painel digital, não tinha multimídia E o brasileiro quando vai comprar carro, ele vê mais isso do que motor Então quem está comprando o Nivus, às vezes está vendo como o Nivus é bonito por fora Um SUV da hora, mas com certeza está comprando um carro com um motor muito bom Um motor que aguenta o tranco e um motor que rende muita potência Vocês viram a potência aí, entre aspas, só remap O carro ficou sensacional, vamos dar uma aceleradinha Por mais que está chovendo, a gente vai conseguir dar uma acelera O remap ele é legal, porque em situações em que você vai precisar dar o pé Ultrapassar, você vai ter um carro extremamente forte Como assim, estava de terceira ali, deu o pé, olha como que o Nivus vai Olha como que o Nivus vai É louco, mano Hoje está um pouco complicado, muita chuva Vamos voltar para a oficina, fazer o polinha E deixar mais 1.0 TSI Rojal Mas pode ter certeza que esse carro aqui vai ficar monstro Quando tiver com a pista seca O cliente vai curtir pra caramba com o serviço do remap Agora aqui de dentro do Polo TSI com esse interior maravilhoso Volante, gente Esse volante aqui é a coisa mais linda Ele tem todos esses detalhes aqui em vermelho Tem os comandos aqui no volante Esse símbolo da Vox maravilhoso Multimídia A manopla também atualizada E vou mostrar pra vocês quanto que esse Polo mediu o original Ele mediu 108 cavalos na roda 118 cavalos no motor Assim como o Nivus, o Polo também está abastecido na gasolina E cai naquela mesma questão que eu falei pra vocês do Nivus A linha 1.0 TSI com o câmbio automático Tende a medir mais do que o Up TSI Por exemplo, que tem o câmbio manual E é o mesmo motor, a mesma turbina Por quê? A linha 1.0 TSI automática Ela não vem com 17 kg de torque Igual o Up TSI A linha 1.0 TSI Nivus, X-Cross, Virtus Eles vêm com 20 kg de torque original Por ser um câmbio automático Que acaba sendo pior na questão do desempenho E por também ser um carro mais pesado que o Up TSI Que é muito leve Então a Vox libera com a mesma quantidade de cavalo Porém com o torque 3 kg a mais do que o Up TSI Então por isso que a gente sempre vai ver A linha 1.0 TSI automática Quando chega aqui original Medir sempre a mais do que o Up TSI Agora, depois do remap Os ganhos ficam muito parecidos Por quê? Porque é o que o motor, as bielas, pistão E os componentes do motor vão aguentar Então mesmo sendo 1.0 TSI manual ou automático O resultado de Stage 2 e Stage 3 Sempre vai ser muito parecido Nunca vai passar de 140 a roda, por exemplo Quando tiver abastecido no etanol Fechou? A gente vai dar ou curveba A gente vai dar ou curveba O reason do que a pessoa fica maisور Atualização N влад an界ika A gente vai dar é 500 a roda A gente vai medir A gente vai acumular Força de N, 8 A gente vai dar babacão Por cima O que o caso se faz ? A gente vai segurar Vamos lá. 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 Vamos lá.